Alegria Alegrinho, alegrinho Aos molhos por causa de ti Choram nos meus olhos Ai meu amor Quem te disse a ti Que o Felor do Monte Quero ao alegrinho Ai meu amor Quem te disse a ti Que o Felor do Monte Quero ao alegrinho Alegrinho, alegrinho Dourado que nasceu no monte Sem ser semeado Alegrinho e alegrinho Dourado que nasceu no monte Sem ser semeado Ai meu amor, quem te disse a ti Que o flor do monte Quero alegrinho Ai meu amor, quem te disse a ti Que o flor do monte Quero alegrinho Quero alegrinho Que o flor do monte Quero alegrinho 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 Alecrim e alecrim aos molhos Por causa de ti choram nos meus olhos Ai meu amor, quem te disse a ti Que a flor do mundo quer ao alecrim Ai meu amor, quem te disse a ti Que a flor do mundo quer ao alecrim Alecrim e alecrim dourado Que nasceu no mundo sem ser semeado Alecrim e alecrim dourado Que nasceu no mundo sem ser semeado Ai meu amor, quem te disse a ti Que a flor do mundo quer ao alecrim Ai meu amor, quem te disse a ti Que a flor do mundo quer ao alecrim